Música 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 Olá, é que se tornou mais um vídeo aqui para o canal E hoje nós estamos aqui para jogar o AHA3D Ele voltou, o jogo voltou, o jogo tinha que voltar Foi um jogo épico Fiz no meu outro canal, fiz assim algumas gameplays E ele tem que voltar, né Teve que voltar E está aqui de volta para nós E vamos jogar um... Pronto, estou aí com a webcam A webcam super boa Só que vocês conseguem ver muito atrás aqui Vou ver aqui os meus cromos, eu estou aqui Eu estou aqui Aquilo é o Messi Tem tudo a ver Então pronto, vamos numa alberga Mas agora, este é aquele momento Que vocês sabem que apanharam a melga Ou não apanharam Apanhei a melga Ai Então pronto Então pronto Meu skin Não O gay de pikachu quem é este pokémon e o nome é John Cena não é Corrado, é Corrado sim senhora é o Leo Xtreme você tem uma vagina você tem uma vagina e vamos lá oh narina oh narina estamos com o pikachu oh narina pessoal eu não estou a gravar isto em fullscreen porque eu não consigo ver os FPS do Fred eu fico com muito medo pois estou aqui a falar para o boneco eu não gosto então vamos aqui apanhando as bolinhas vocês já sabem o objetivo deste jogo apanhar as bolinhas e depois matar as bolinhas onde tu vais Belly? onde é que tu vais? não sei ai Belly 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 um áleo um áleo olha um áleo não acredito que eu olha vou te com a alho ERROU erró erró ai erro eu aqui errando Apenha aqui novamente as bolinhas Vamos apanhar mais bolinhas Apenha aqui mais bolinhas Olha, 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 olha É que é um Pikachu? Não é que é um Pikachu? É um Pikachu, claro que é um Pikachu Olha, eu fui contra Já foste, oh man Já foste, não, 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 não É o Omer, é o Omer E agora tem atrás de nós E atenção agora Ai, 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 ai Então e agora? O que é que eu vou fazer agora? Apenha aqui mais as bolinhas Onde é que foi o Omer? Ai, mal, seu porco Seu porco, Omer Desapareceste da minha vista Estamos com 78 E o máximo é 76 433, não sei, não sei matemática Desculpa eu não saber matemático Mas eu não sei matemática Peço-lhe nesta desculpa Estamos a andar devagarinho Por quê? É óbvio Não sei Não sei de que é que estamos a andar devagarinho Ia Não sei Olha Um gás de Inglaterra Olá Errou Errou Ai, 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 ai que isso? Obama Obama está com bandeira de Inglaterra É o Obama está com bandeira de Inglaterra Já viram isto? Já viram? Não viram? Então pronto Vão lá ver O som já não tem jogo... Por que? Olha aqui, espera! Ah! 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 Então... Olha... Olha... Vou comer uma bola vermelha. Uma bola, uma bola, sou mau. Boa, bola... Olha ali. Outra vez ou o senhor Obama Outra vez ou o senhor Olha Como era o senhor Obama Ai 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 Eu estou a durar muita Eu posso me mandar Como eu mando os meus filhos Como é que eu os mando Por que é que eu estou lendo Pikachu Não não sou eu Eu pensava que sou eu mas não sou Eu queria chegar ao top 10 Mas não vai ficar para este vídeo Vamos tentar só comer aquele vamos Tem coraçãozinho Já lhe é para mim Não Não sei Anda cá que vou te apanhar Anda cá Anda cá o pai Eu quero te apanhar Anda Anda Ai 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 Já me descontrolo lá Já me descontrolo lá 120 só ainda Isso é muito pouco Anda cá Como Isso Mas pronto pessoal Este vídeo vai ficar por aqui Foi um vídeo pequenino Foi um vídeo rápido Mas eu agora quero postar vídeos Não diariamente Mas semanalmente Dois em três dias Vou postar vídeos Mas eu espero que vocês tenham gostado Clique no gostei E vou por aí Tchau 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.